E olha, em Presidente Prudente, a preocupação é com o avanço da leishmaniose canina, viu? A Prefeitura intensifica o combate à doença. Hoje, foi feito um mutirão para coletar sangue dos animais. Os moradores do Parque Alexandrina, na Zona Norte de Presidente Prudente, acordaram cedo para levar os animais de estimação para a coleta de sangue. É uma boa causa pela saúde dos animais, né? Deu muito trabalho ali? Um pouquinho. Acho que ele assustou, mas ele é tão calminho, né, Billy? É o cuidado essencial para garantir a saúde dos cães, que são verdadeiros membros da família. Sim, esse aqui é meu filho. Meu filho de quatro patas. Segundo o Centro de Controle de Zoonoses, o plantão de coleta é peça-chave para ajudar na identificação das regiões da cidade que precisam de mais atenção. Em Presidente Prudente, foram confirmados 54 novos casos de leishmaniose. Do início do ano para cá, já são 70 registros em animais. Há sempre uma preocupação porque tem sempre o humano envolvido, né? Uma doença que pode ser transmitida ao humano. Os sintomas da leishmaniose é queda de pelo, emagrecimento precoce, feridas nas pontas das orelhas e no focinho. Existe o cão assintomático, que nem sempre o cão vai estar apresentando esses sintomas. Então é sempre importante estar fazendo o exame para poder estar detectando a doença. Esse aqui é um exemplo da quantidade de moradores que precisam trazer os animais para fazer a coleta do sangue para o exame da leishmaniose. Quem não comparece a este plantão será notificado. Daí terá 30 dias para ir até o CCZ realizar o exame. Caso ainda a pessoa não compareça, está sujeita a multa de quase 700 reais. Importante também manter os quintais limpos para evitar a proliferação do mosquito palha, transmissor da leishmaniose. Está limpando os quintais, está retirando sempre, todo dia, as fezes dos cães, materiais em decomposição, que servem de proliferação para o mosquito. Para a gente cuidar do nosso quintal, evitar as doenças que aparecem por aí. E dentro de casa ela é xodó? Como é que é? Dentro de casa ela é a alegria da casa, bem dócil, uma cachorra bem dócil. Depois que ela chegou mudou todo o ambiente em casa. E aí E aí E aí E aí